Música Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com laço e repetição, porém nós vamos utilizar o comando while Nós vamos aprender como o comando while funciona, ok? Então primeiramente o que eu vou fazer, vou criar um novo arquivo E vou salvá-lo com o nome de laco repeticão while Pronto, maravilha pessoal Então aqui, laço de repetição while Vou colocar com o título E dentro do body pessoal, eu vou criar aqui um script para programarmos em javascript Maravilha Primeiro de tudo pessoal, como funciona este comando? Então while Se eu for tentar traduzir, seria enquanto E ele acaba, a interpretação dele pessoal, eu acho que ela acaba sendo até mais fácil do que a do for Apesar que ambos são bem parecidos O comando while funciona de que maneira? Enquanto a expressão dentro do parênteses for verdadeira Ele executa todos os comandos que estão aqui no bloco de comandos Então o que eu posso fazer? Pegando o mesmo exemplo que nós fizemos no vídeo passado Vamos ver se eu apaguei Ah, eu apaguei né O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui dentro do while, por exemplo O seguinte comando Document.write E o que eu vou colocar aqui H1 Exemplo Do comando While E vou fechar o H1 Primeira coisa aqui pessoal, que Diferencia o while do for Então eu tenho que criar uma condição para o nosso laço de repetição Então eu vou fazer aqui também Vou criar aqui uma variável para utilizar como contador Então olha lá No caso do for Nós podíamos já criar e definir o valor desta variável já no próprio bloco do comando for Aqui eu tenho que fazer isso antes Então no meu while eu vou fazer isso Enquanto o i for menor que 5 Eu executo todos os comandos que estão aqui dentro Porém pessoal, reparem No caso aqui Se eu deixar o meu código desta maneira Nunca o usuário irá conseguir sair do while Porque o i sempre manterá o valor zero Então eu tenho que, durante o laço de repetição Olha lá Alterar o valor do i neste caso Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui E vou fazer com que o i receba o que? O seu valor mais um Olha lá que legal Então agora eu criei um comando para incrementar o valor do i Tá ok? Se eu rodar aqui o nosso programa, pessoal Vocês vão perceber que ele vai funcionar igualzinho Igualzinho o exemplo anterior do for Olha lá Então a grande diferença Aqui no caso do while e do for, pessoal Vamos pensar assim O for Eu tenho três parâmetros Olha aqui Onde? O primeiro parâmetro eu uso para definir um valor inicial para uma variável Para um contador O segundo parâmetro é o teste E o terceiro parâmetro é um incremento Que geralmente está relacionado com a variável do primeiro parâmetro O laço de repetição, o while, pessoal Ele só tem o teste Então se for verdadeiro, executa o que tem aqui dentro Então se eu quero trabalhar com, por exemplo, variáveis Que vão representar o contador Se eu quiser simular um contador Nem no caso do for, nem neste caso E eu tenho que, antes do laço de repetição Iniciar Esta variável E dentro do laço de repetição Em algum momento Fazer o incremento O que no for Isso acontecia nos momentos que eu comentei no vídeo passado Tá ok? Então Aqui nós vimos um exemplo No laço de repetição while Também posso fazer a mesma coisa Alterar aqui O H1 Colocando o que? Em vez de ser H1 Eu posso colocar Olha lá O I Então em vez de ser o H1 Eu posso colocar aqui o I Para que ele altere o texto E exiba todos os modelos de Cabeçalho Então aqui o que eu vou fazer Vou Falar enquanto o I for menor Ou igual a 6 Eu Executo O laço de repetição Só que se eu deixar aqui O incremento aqui embaixo Pessoal O que vai acontecer? O I Inicialmente Na hora que for executar Esse comando Ele vai estar com o valor 0 Ok? E não existe cabeçalho H0 Então o que eu tenho que fazer? Por exemplo Ou eu altero a posição Que eu coloquei aqui O incremento do valor I Ou eu faço o I começar com 1 Ok? Então se eu exibir agora Olha lá Perfeito 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok? O último aqui Exemplo do I Vamos ver o que aconteceu Alguma coisa está errada Errada Porque ele exibiu Vamos ver Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes Tá? O porquê que ele fez isso? Porque eu coloquei O sinal de igual aqui Então seria o que? Enquanto o I for menor Tá? Porque como ele começou com 0 Olha lá E eu incremento O valor do I Logo após ele entrar no laço Então ele acabou exibindo Uma vez a mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então com isso eu resolvo aquele problema Ou se não Eu poderia fazer o que? O I começar de 1 Enquanto o I for menor ou igual a 6 E eu jogo o incremento Olha lá Aqui pra baixo Aí eu também Resolvo esse problema Vamos ver? Perfeito pessoal Maravilha E agora Pra melhorar ainda mais Né? Essa questão Vamos utilizar o I Pessoal É De outra maneira Como? Por exemplo Vamos pegar aqui O nosso programa Que nós fizemos Em aulas anteriores Que é o programa Do par ou ímpar Olha lá O programa do par ou ímpar O que ele faz? Ele verifica se o número É par ou ímpar Né? E mostra o resultado Do número Na tela Eu vou usar o while Pessoal Para ele ficar rodando Esse script Até que o usuário Deixe É De responder Como assim? Não entendi Ele vai decidir Se ele vai querer Determinar se o número É par ou ímpar Caso ele não queira mais Ele vai parar A execução Do programa Tá ok? Então olha lá O que nós vamos fazer Eu vou salvar Esse par ou ímpar Com outro nome Save as Par ou ímpar Com o while Para nós utilizarmos O while De outra maneira Tá ok? E aqui nós vamos fazer o que? Tem a minha variável N Tá ok? Zero Mostrei na tela A mensagem Programa Verifica se o número É par ou ímpar Vou deletar Que era a variável Par Que eu tinha anteriormente E aqui eu vou fazer a seguinte coisa Olha que legal Eu vou usar o comando while Enquanto a condição Expressa no while For verdadeira Ele irá executar Tudo o que está dentro Do laço de repetição Que era Basicamente O programa anterior Olha ali Tá ok? E aqui pessoal Eu vou fazer A seguinte coisa Enquanto Resp For diferente De não Ou melhor Vou fazer assim Enquanto o resp For igual Assim Ao texto sim Olha lá Eu executo tudo O que tem dentro Do while Tá ok? E aqui antes do while Pessoal O que eu vou fazer Eu vou criar uma variável Chamada resp E vou armazenar O seguinte texto O texto sim Ok? Então Vamos pensar Enquanto o resto For igual assim Inicialmente Resp Está valendo sim Porque eu defini Aqui em cima Então ele Logo de cara Ele irá Entrar dentro do laço E executar os comandos Então ele vai Perguntar para o usuário O número Converter para inteiro Efetuar a divisão Caso A condição do if Seja verdadeira Ele irá mostrar Que o número é par Se não Ele irá Para o else E irá mostrar Que o número é ímpar Maravilha E aqui embaixo Pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Com que resp Receba Olha lá O que? Uma mensagem Do prompt Onde eu vou escrever O que? Deseja Verificar Outro número E aqui Para auxiliar O nosso usuário Eu vou colocar aqui Sim Ou Não E aqui Eu vou colocar A palavrinha sim Já como resposta Padrão Ok E vamos ver O que vai acontecer Só fazendo isso Informe o número 5 O número é ímpar Mostrou lá A mensagem na tela E aqui Continua a mensagem No prompt Deseja verificar Outro número? Sim Ok Olha lá Perguntou de novo Informe outro número 6 O número é par Olha lá E ele perguntou novamente Deseja informar Outro número Enquanto eu estiver Escrevendo sim Ele vai ficar repetindo O processo Se eu colocar Qualquer outro texto Independente se é Não Ele vai parar A execução do nosso programa Ele vai sair Do while Porque a condição Não foi verdadeira Ok Então nós não usamos O while Não usamos a condição De parada do while Como um contador Como nós fizemos No exemplo passado Então a condição Vai depender Estritamente Do que O usuário Digitar Ok Então aqui Um exemplo Do uso do while E ainda pessoal Eu vou melhorar Um pouquinho Aqui O nosso O while Pessoal Só para ilustrar O uso De outro operador Que nós podemos utilizar Na hora de montar As nossas expressões Que é o operador O Olha lá Tá Que ele é Entre aspas Similar Ao operador E Ok Aqui eu vou fazer O seguinte Olha lá Se resp For igual Assim Ele vai executar Tudo que tem aqui dentro Ou se não Eu vou colocar Assim Se resp For igual Assim Com letra Maiúsculo Então qual a ideia Do operador O pessoal O operador O funciona De que maneira Se por um acaso Esta expressão For verdadeira Ou Esta expressão For verdadeira Todo conjunto Aqui Se torna Verdadeiro Então basta apenas Um dos dois lados Da expressão Ser verdadeiro Para que todo O conjunto Da expressão Seja Verdadeiro Entenderam Então Comparado Ao E O E Os dois lados Da expressão Tinham que ser Verdadeiros Para que o resultado Final Seja verdadeiro Aqui não Se um dos dois lados For verdadeiro O resultado O resultado Da expressão Já é verdadeiro Tá ok Então se eu Agora for Executar O meu programa Novamente Apertar o F12 Deseja executar Outro número Se eu digitar O sim Com letra Maiúsculo Ele também Vai Repetir O processo Repetir O programa Mas se eu Escrever O sim De outra Maneira Ele vai Sair Do programa Independentemente Ok Ah mas Espera aí O sim Não era Palavrinha Específico É Mas Nós estamos Comparando Com esse texto Então se as letras Não baterem Com esse formato Ou Este formato Ele não irá Executar O laço De repetição Uma solução Aqui que eu vou Colocar para vocês Pessoal E caso vocês Descubram Que é interessante Uma tarefinha Para casa Vamos dizer O que eu posso Fazer Após receber Após efetuar A leitura Do usuário Eu posso fazer O que? Converter O texto Para Maiúsculo Ou minúsculo Tá? Para Mai Úsculo Ou minúsculo E Eu faço A comparação Usando Esse próprio Aile Se todas Estiverem Maiúsculo Vai funcionar Aqui Se todas Estiverem Minúsculo Vai funcionar Aqui Ok? Então fica aí É Essa tarefinha Para ver Se vocês vão Descobrir Tá ok? Então Um grande abraço A todos Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E Até o nosso próximo Encontro